Tchau, tchau! Bons estudos! Tá levando o Chase hoje pra escola? Mas não pode, Chase tem que ficar no carro! Na escola é só livros e cadernos e lápis! Tchau! Um beijo! E aí, Diva, tá pronta? Quase! Calma, calma, calma! Muita calma nessas horas! Vamos, vamos que vamos chegar atrasado! Corre, corre, corre! Ai! Eu não cedo! Pera, pera, só falta pão sapato! Bom dia, galera! A gente tá indo na nossa segunda visita do Ultrassom 4D A gente já foi na primeira, em vídeos anteriores E agora a gente tá indo na segunda visita Que faz parte do pacote que a gente pegou Então são duas visitas A segunda visita nada mais é que tentar pegar algumas imagens melhores Do que a primeira vez que a gente fez Então a gente vai agora nessa visita Ela vai fazer todo o procedimento de novo E se conseguir melhores imagens, ela guarda pra gente Depois imprime e dá todas as imagens e um vídeo também editado pra gente O sexo do bebê já foi revelado e também o nome Se você tá chegando agora e não sabe Volta aí uns dois ou três vídeos no canal Que a gente fez um vídeo revelando o sexo e o nome do bebê Você já sabe, né, o sexo do bebê? Obviamente! Ô meu pessoal, pergunta se você não tá se sentindo incomodada com a barriga agora pra dirigir Não dói a barriga? Não, não me incomoda Até porque é a mesma coisa que eu tô sentada aí no seu lugar É, o cinto você ia ter que usar igualmente, né? Não, nada, os braços, as pernas não incomodam em nada E ficar trocando marcha não incomoda também? Não, eu tô sentada, é que não incomoda em nada Eu lembro na gravidez do Marcos Eu, um dia antes de eu ir pro hospital, eu tava dirigindo Eu lembro que eu fiquei o dia inteiro na rua Com uma amiga pra cima e pra baixo Comprando as coisinhas que tava faltando pro nascimento dele E eu tava dirigindo, eu dirigi o dia inteiro É que tem gente que enxerga a gravidez que parece como doença, né? Não, gravidez pra mim não tem nada de doença É super light A única coisa é que você perde alguns movimentos Mas eu acho que não tem nada a ver dirigir Pelo menos no meu ponto de vista Eu vou dirigir até Se quiser até eu vou dirigir no dia de eu ir pro hospital, hein? Vai gravando Vai gravando e eu vou dirigindo Ai, tô tendo uma contração Pera aí, deixa eu trocar de marcha Chegar no hospital você já pega o bisturi, você já tira Ah, com certeza Aqui não tem frescura não, não tem tempo ruim Bom, e se em algum momento me incomodar é só falar que eu dirijo, tá? É claro, com certeza Mas eu tô super bem Música Música Ah, sol Tô ansiosa hoje? Nem tanto, né? Não, mas eu gosto de ver, né? Você já sabe tudo É tão legal Sai Música Toda grávida é delicada assim? Não, eu sou um desastre O que você pediu aqui? Presunto com tomate? Sim Primeiro pedido de queijo, ó Queijo derretido com tomate, moleque doido Música Ah galera, esqueci de falar o preço do café da manhã pra vocês Vocês falaram que gosta de ouvir preço, então eu vou falar Claudia tomou um chá, eu tomei um café com leite Depois ela comeu aqueles dois pães pequenos com presunto e tomate Eu comi outros dois pães pequenos com queijo e tomate Tudo por R$5,20 Música Gostei do cheiro do elevadão? É o meu cheiro Não é o seu cheiro Música Que style Não tem que ser bobo Olha o estacionamento, olha o preço por hora R$0,75 a hora A gente ficou mais de uma hora? Deixa eu ver, a gente chegou aqui 11 e meia Meio dia e meia, sim Uma hora e vinte Vamos ver quanto dá então Ah, aqui R$95 O que você tá procurando a luzinha pra colocar no quarto do Marcos? A lâmpada pra colocar no quarto do Marcos Bom, na verdade é no nosso quarto, né? Porque ele tem na dele Aquela lâmpada suave, né? Sim É isso aqui não? Não Ah, ele não tava precisando de bico de mamadeira também, ó? O bico dele tá destruído Esse é o top dos top já mais avançado? De idade? Acho que sim, né? Ah, é A partir de C já não tem outro não É esse aí que você tá procurando, deixa eu ver? É Só que o modelo é diferente do modelinho, o desenho É diferente do desenho do Marcos Mas tem a mesma função, ele acende uma luz fraquinha, né? Sim Conforme o ambiente vai ficando escuro, a luz vai fortalecendo Mas é igual, é automático Se tá iluminado o ambiente, a luz ela apaga A gente vê qual que é mais fraquinha entre essa e a que a gente já tem E deixa mais fraquinha no nosso quarto Vamos levar essa, né? Quanto tá? Essa é R$12,95 A outra foi o mesmo preço, né? Sim A que a gente já tem Como a gente dá a mamadeira pro Marco só de noite, ó E de manhã cedo O bico tá destruído Então eu preciso comprar um bico novo pra mamadeirinha dele Ah, esse aqui tá legal, dois bicos por R$6,45 E dura pra caramba esse bico, né? Dura bastante É, não é nem pela marca aqui A questão é que a qualidade do material aguenta bastante mesmo Ainda mais criança com dente Acaba mordendo e estraga rapidinho, né? Ah, esse aqui já é o último bico que a gente vai comprar pra ele, né? Porque já já ele para de tomar mamadeira Ele já é um semi-adulto Ah, a gente só dá mamadeira pra ele pra dormir Ou de manhã cedo E na verdade, como ele já sabe tomar até no copinho É mais um capricho, né? De verdade, né? Nossa, hoje a temperatura tá favorável, hein? Olha isso 1h15 da tarde, bom, 1h14 15 graus Normalmente esse horário a gente tá uns 3 graus até 8 graus mais ou menos Deixa eu pegar, deixa eu pegar Olha ela aqui, olha ela aqui Volta aqui, é a última A última Nerf Rival, moleque doido É a última, né? Desse modelo É a última Uau E agora? Olha o que eu vi Olha, essa vermelha é legal que combina, ó Ah, é verdade, vermelha Você falou tudo Arma vermelha, máscara vermelha Nossa, ele entende de moda Só tem duas cores, cara Eu tenho arma vermelha, então eu quero máscara vermelha Vai falar, não quero bolinhas amarelas, quero bolinhas rosas Agora tem que comprar bolinha vermelha Legal, né? Essa é legal Vamos pensar na segurança das crianças também Essa é style É um brinquedo legal, mas também proteção é importante Ó, aqui vem 7 bolas Vamos levar um kit a mais, desse aqui Posso participar do sorteio? Não, proibido Ah, deixa eu participar Não, você não pode Quantas bolinhas vem aqui? 14, tá falando? Não, 25 Não, quantas bolinhas vem aqui? 7? Aqui eu acho que são 7 Não, aqui tá informando 7 recargas máxima da arma Ou que vem na caixa? Não sei, acho que é a carga máxima Deve vir 7 que é o que cabe Ah, exatamente E aqui vem 25, ó Por que Nerf, gente? Por quê? Por que não Hot Wheels? Eu adoro Hot Wheels Compramos a Nerf Rival, moleque doido Só que essa Nerf Rival não é pra mim Nem isso daqui é pra mim Tudo isso daqui, esse kit eu tô comprando pra sortear no canal Que eu perguntei pra vocês se vocês preferiam Nerf ou Hot Wheels E vocês preferiram Nerf Rival Então eu tô comprando aqui pra sortear O sorteio depois eu aviso pra vocês Como faz pra participar Eu não vou explicar neste vídeo Em vez de mandar ela embalada Diretamente aqui da Espanha Pro ganhador Quando rolar o sorteio Eu tô pensando em abrir Fazer um teste Testar ela em casa Gravo um vídeo Depois eu embalo Vejo que tá tudo certinho Embalo pra vocês E mando Porque o que pode acontecer é Eu mandar ela fechada Aqui da Espanha Chegar no Brasil Imagina que você abre E ela tá com algum defeito Você não vai conseguir mais trocar Até porque é muito caro mandar de volta Você vai ficar com uma arma quebrada na mão Ou com defeito Então eu vou abrir ela depois Vou fazer um vídeo Vou testar Vou embalar de novo Vou colocar uma dedicatória Aqui de merda pra vocês E vou mandar pro ganhador É nada gente Ele tá doidinho pra testar a arma Não tem nada a ver Aí tudo que ele fala é mentira 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 Ele tá doidinho pra testar a arma É sério Tem que testar Porque depois e aí fica como Ó essa daqui é a Apollo 15700 Tem a máscara também vermelha Combinando com a arma E um kit extra de 25 bolas moleque doido Como eu sei que ele vai testar Eu vou ficar com a máscara né Porque eu sei que depois eu vou ser a cobaia Ele vai atirar em mim Então a máscara fica comigo né Aí eu vou testar tudo ó Eu vou abrir a arma Vou testar a arma Vou testar a máscara também Num vídeo Eu vou testar a arma A arma não a máscara Eu só não vou abrir esse daqui Porque isso aqui não precisa testar né Que são as 25 bolas extras Essa daqui eu mando fechado pra vocês ó Galera o sorteio não vai rolar agora Fica ligado aí nos próximos vídeos Que eu aviso vocês tá Eu não vou fazer o sorteio agora Até porque eu não sei onde eu vou fazer Se eu vou fazer no Facebook Aqui mesmo no Youtube No Instagram Não sei ainda Então eu vou pensar direitinho Depois eu aviso vocês Onde vai ser o sorteio Como faz pra participar E tudo certinho Ó essa daqui que é daora É esse estilo aqui que você quer? Eu acho legal porque abre a lateral né Com lateral aberta né Essa daqui eu já olhei e não gostei O jeito dela abrir a lateral E essa daqui ó Ó ela não abre lateral também A Claudia tá procurando um berço Que abra a parte lateral Porque esses aqui são fechados Que aí facilita Deixa do lado da cama de casal Aí ela deixa uma lateral aberta Pra cuidar do bebê É bem mais fácil No Brasil chama Moisés né A minicuna Aqui na Espanha chama minicuna Mini berço Ó aquele ali é um berço Do tamanho normal E esses aqui são os mini berços Que no Brasil eu acho que chama Moisés Confirma aí nos comentários Se eu tô falando besteira Eu acho que é Moisés Nossa muito Lego daora Aqui Até Lego Minecraft tem ó Angry Birds Super heróis Cara quando eu era pequeno eu pirava nos Legos Eu lembro que na época era muito caro Aqui custa em média uns 40 euros Ó um kit de Lego 35 30 Nossa olha essa Kombi Que loucura Se você souber deixa aí nos comentários quanto custa um kit de Lego no seu país Se você mora no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Japão Ó a grávida já sumiu ó Deixei ela aqui na sessão de berço e já não tá Cadê ela? Onde você procuraria uma grávida numa loja de brinquedos? Na sessão de bonecas? Carrinhos? Na sessão de Nerfs? Na sessão de dinossauros? Cláudia? 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 Ixi ela sumiu No banheiro, será que ela tá? Onde você tava? Onde você tava que tava te procurando? Olhando chupeta Eu escutei uma voz assim, falando assim, cadê a grávida? A grávida sumiu Nossa mas eu passei por ali perto do berço? É, só que lá no fundo Nossa, eu juro que eu não te vi Eu te procurei na sessão de boneca, de carrinho, de Hot Wheels, de Nerfs Tá vendo galera? Ali tinha um cara trocando uma Nerf agora, ó O cliente chegou e falou que tava com defeito e o cara tá testando É isso que eu não quero que aconteça com vocês Porque se eu abrir e já testar, se der defeito eu já venho aqui rapidinho na loja Troco e mando uma boa style pra vocês, entendeu? Olha a temperatura só aumentando, ó Tava 15 e agora já tá 20 e meio São 5 pras 2 da tarde Olha o sol moleque doido, olha esse sol Fato raro esse sol, porque a gente tá em pleno inverno 20 graus normalmente é primavera, outono mais ou menos Mas não no inverno, né amor? Não Tira esse cachecol, amor, tá muito calor Ai, não dá agora Quer que eu tire pra você? Obrigada Pera aí, deixa eu ajeitar seu cabelo de diva Esse cabelo tem que mostrar assim, ó Uau Vou colocar até um slow motion, chacoalha a cabeça Tchau 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 Não é possível Tchau Olha isso, olha o que a Cláudia conseguiu fazer Não, eu? Eu? Cara, nenhum mago faz isso Como conseguiu Entrar isso aqui? Não, não pode ser Pera, isso aqui tá descosturado Imagina, eu fui puxar Eu não saio Oi Ah, saiu Salsicha? Ah, ó, agora sim Descobri o segredo. Ah, entendi Mas caramba, mesmo assim Uau Uau, Marcos, até eu fiquei impressionada Você já vai comer a salsicha? Não vai nem esperar? Olha o estado do bico antigo Do Marcos, que ele acabou de tomar A última mamadeira com esse bico Fala, isso é bico que se apresente pra um bebê? Isso é bico? Coloca o dedo aqui, Marcos Pra ver como é grande Coloca que vai pro lixo mesmo Pode aumentar o buraco Não tem mais o que aumentar Olha isso, entra um dedo Tem condições? Um bico assim pros bebês Tem condições? Coloca no mundo Pra tratar com esses bicos But tonight I'm letting it go Spend my coin for show I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping E vai pro lixo E vai pro lixo E vai pro lixo